Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês o Atidog, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário rapaziada, vamos que vamos aqui, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer velho. É aqui que a gente tem que fazer, sistema CTOS, a gente tem que desbloquear o sistema velho, vamos ter que hackear, vamos procurar alguma câmera para a gente hackear primeiro para poder ter acesso a ele velho. É lá na frente, calma, precisa encontrar alguma câmera velho. Máquina de refrigerante, centro de controle, blend docks, ok. Localiza o guarda com código, ok, mas para isso eu preciso achar uma câmera. Precisaria subir ali, hein. Aqui eu não consigo desbloquear, hackear o pessoal por aqui. Tá, vamos lá. Será se eu consigo aqui por cima? Achei. Ali tem uma câmera, aqui tem outra. Ah não, ali é um bichinho. Aqui. Capilhadeira. Olha os caras todos de sniper velho. Ok, sem pânico, deve haver uma sequência para desarm. Tempo. Um, dois, pum. Caralho. Os caras estão todos de olho, calma aí. E a gente gira a bagaça, mano, que da hora. Estou causando caos aqui nos caras velho. Estou metendo louco mesmo, estou nem aí. Vamos hackear de novo. E vamos... Não, ali não, lá em cima. E vamos procurar esse cara velho. Vamos ver aqui dentro. Caramba, cadê esse cara? Deve estar para cá velho. Não vou explodir. Vou virar a plataforma. Empilhadeira, protetor. Temos o sniper aqui. Alço, elefante. Câmera. Tem uma câmera aqui embaixo. Esse não é o nosso alvo. Opa! Achamos o nosso alvo. Achamos o nosso alvo. Tá, achamos o nosso alvo. Agora a gente tem que ir lá para o outro lado. Essa câmera. Essa câmera. Essa câmera. Essa câmera. Essa câmera. Caramba, é complicado aqui velho. Tem mais câmera ali, tá fora do nosso alcance. Eu tô achando que a gente vai ter que invadir velho. Vai dar muito ruim mano, isso aqui velho. Vamos nessa câmera. É ali dentro mano. A gente vai ter que invadir, não tem o que fazer velho. Não vai ter muito o que fazer não mano. A gente vai ter que meter o... O louco. Mano, eu atirei na cabeça dele velho. Eu vou entrar aqui. Porque esse aqui era o Sniper mano. Esse Sniper aqui... Complicado velho. Não. Eu desci mano. Vou precisar de ajuda. Deixa comigo. Eu caí. Deixa eu pensar o que eu vou fazer velho. É mesmo? Eu também posso mano. Só que agora sem boi. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Calma, calma. Recarrega. Aí, aí, aí. Calma, calma. Recarrega. Tem mais. Tem. Tem. Ai, caramba. Tem um cara aqui. Como que esse maluco subiu aqui velho? Tem mais. Vamos fazer cair a energia aqui né mano. Nossa. Pronto. Acho que agora todos já foram mano. Na moral. Boa. É aqui? Ah, é aqui. Boa. Aí. Tá. Ok. 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 Desbloqueamos. Ok. Vou ter que mandar esse agora. Ok. Desbloqueamos. Vamos hackear essa aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Calma, já vou hackear ali. Tô procurando alguma outra coisa. Ali. Vamos ali mesmo. Não tem mais lugar nenhum. Ok. Desbloqueamos essa área. Cadê o notebook? Ah, era só a câmera. Ok. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Então, vamos então. Vamos descobrir o que sabe sobre a Nick. Ray Sin. Vamos ver onde é isso. Te peguei, Robert Ray Sin. Vamos atrás do cara. Preciso de um carro, né? Não. Não quero fazer contrato de mercenário. Quero vazar daqui. Deixa eu ver se tem algum outro carro melhor. Pior que a gente tá com o carro da CTOS. Mas beleza. Pega nada. Vamos achar onde que a gente tem que ir. Cadê? Aqui. Lá do outro lado, velho. Mó rolê, mano. Foi mal, velho. Foi mal. Temos mais notícias sobre os relatos recentes sobre uma fuga da Chicago Correctional. Prison policiais liberaram imagens da câmera de segurança do positivo. A polícia pede que entre em contato através da linha direta caso tenham qualquer informação sobre eles. Jerônimo! É muito legal fazer esse caponte, velho. Na moral. Vamos lá. Vou trocar de carro. Esse carro é muito lento e muito pesado, mano. O que é aquilo ali no mapa? Contrato exclusivo. Não, não. Não quero fazer missão secundária, não. Vou focar só nas missões principais do jogo, velho. Faz muitos anos que eu tô querendo zerar esse jogo, velho. Nunca... Eu sempre começava a jogar e nunca terminava. Então dessa vez eu quero... Eu quero ir até o final, velho. As missões secundárias, se eu quiser, depois eu faço offline, velho. E bati. Ah, sai da frente. Você vai parar logo na ponte, parça. Olha aqui a missão. Vamos lá. Coisas frágeis. Alguém aqui foi contratado pelo Damien. Comece pelo dono, Robert Racey. E depois vá seguindo. Fique calmo. É só ir em frente. Encontro código de acesso ao escritório. Ok. Primeiro eu tenho que encontrar uma câmera para poder me dar acesso para lá. Vamos lá. Opa, mais uma. Opa, mais uma. Tá bom. Esse cara tá tudo fortemente armado, velho. Então por ali a gente... Opa, mais uma câmera lá. Ele tá fora de... Acho que vai ter que chegar mais perto, velho. É. Esse cara tá tudo armado, mano. Vamos vindo por aqui. Tem uma câmera aqui. Eu vou pegar ela. E é uma graninha, né? Por enquanto que a gente faz a missão, né? Ok. Uma câmera aqui. Caramba, mano. Esse lugar aqui é bem... Bem tenso, velho. A gente precisa de uma câmera para olhar lá dentro, né, mano? Caramba, a gente vai ter que meter o louco mesmo, velho. É sério? Guarda. Guarda a arma. Tem uma câmera aqui ali, ó. Tem uma câmera aqui ali, ó. Câmera. Vamos ver. Na câmera do celular dele. É boa que a câmera do celular dele a gente tenha acesso a essa outra câmera que a gente não teria acesso. A gente pode vir pelo porto aqui também, mano. Dá a volta e vir pelo porto. Vamos ver até onde esse cara vai nos levar? Com a câmera do celular dele. Calma, calma. Eu consigo explodir ele ali, velho. Vai, caramba. Não dá dessa, velho. Volta, volta, volta. Mas volta aqui, ó. Ah, agora já era. Eu ia explodir ele, velho. Na moral. Eu ia assim. Putz, tem desse soldado aqui. Esse soldado aqui é engraçado. Mas já foi, né? Achamos algo. O médico disse que minha perna nunca irá se recuperar. Eu vou precisar de uma office para sempre. Depois de uma cadeira de rodas. Aqueles cretinos me aleijaram. Queriam me assustar. Queriam que eu fugisse para as Bermudas para começar de novo. Que merda, sensuosa, secreta e perigosa. Eles alinjariam o pessoal por ter olhado para ela. Eles não me assustaram. Eles acenderam o fogo dentro de mim. Eu vou continuar. Era isso? Era isso? Calma aí. Era só isso? Não, não era só isso, não. Eu encontrei o áudio, mas não encontrei o acesso. Mas aonde que eu vou encontrar esse acesso, Joe? Onde que tá os códigos, mano? Vamos ver a câmera desse. Vou pegar essa câmera aqui. Vamos ver essa câmera. Vamos explodir aqui só pra chamar a atenção deles. Talvez a gente nem precise entrar, dependendo de como a gente consiga fazer aqui. Caramba, mano. Onde que eu vou conseguir esses códigos, velho? Notebook, acesso remoto, habilito. Mais um. Pior que aqui não tem, velho. Mais nada, mano. O grande problema é esse, velho. Eu não tô achando esses códigos, mano. Eu vou ter que entrar, mano. E meter o louco, velho. Encontro o código de acesso do escritório do RIS. Onde que tem esses códigos, mano? Pior que eu tô procurando, mas não tá achando cara nenhum, velho. É, mano. Eu vou ter que invadir, velho. Eu vou ter que invadir e procurar do jeito tradicional, velho. Ok. Acho que eu achei Calma Achei É aquele cara Peguei Olha aí, caramba Vamos lá Mano, todos já foram, não foi? Acho que todos já foram, velho, na moral Vamos recarregar aqui e vamos subir E aqui pra cima Ok Vamos hackear o computador Eu posso hackear as câmeras pelo computador Então vamos hackear Robert Prazer em conhecê-lo Hummm O Raquel, o telefone dele Eu te trouxe a garota do Pierce A garota, sim Eu te disse para não ir atrás da criança Você achou que eu ia te pagar mais? Agora você complicou as coisas Quem é esse cara atrás de mim? Você mandou ele? Eu não mandei ele Mas eu devia ter te avisado sobre o Vader Você tem que me ajudar Eu vou contar para ele o que eu sei É exatamente por isso que você não sabe nada Ele não vai ficar feliz quando descobrir Porra, o que eu faço? Tudo o que puder Boa sorte É, deu ruim, filho Você não vai fugir de mim Detém o alvo Ok, vamos atrás dele Eita, de onde saiu esse cara, Joe? Vamos abrir aqui, mano De onde saiu esse cara, velho? Ele ali, ó Ele tá fugindo Caramba, mano De onde saiu aquele cara, velho? Como é que você não vai sair, não, parça? Chegamos, vamos matar esse idiota Caramba, tá chegando o cara Agora é sua chance Bate nele Ai, caramba Sai dele Cadê ele? Eu vou bater nele Caramba, mano O maluco veio para cá, velho Fila da mãe, mano Eu vou atrás Botaram uma batida nele Ai, caramba Que cara chato, velho Ai, caramba Que cara chato, velho O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Vai, entra no carro, velho Vai, entra no carro, velho Ai, derrotei ele Um já foi Ai, vambora, vambora Eita, velho A gente fez um estrago ali, mano A gente fez um estrago ali atrás, velho Ai, caramba O que eu fiz? Vamos jogá-lo para fora da estrada Caramba, mano Tensas aqui as coisas, velho Mano, esse carro é horrível, velho Você está esperando Boa, boa, boa Está conseguindo fugir Onde você está? Eu estou longe Eu estou fugindo Ai, caramba, tem um cara ali Eles vão me alcançar Não, não, não Não vai, não Não vai, não Não vai, não Boa Vamos embora Ai, eles estão vindo Eu vou fugir Boa, boa Ufa, que sorte Me fudei ainda Fui bem claro Fique longe do Jackson Pois é Sobre isso Um dos meus empregados ficou um pouco zeloso demais Seu sobrinho não está no meu radar Mas você saiu dos trilhos de novo Põe a minha irmã no telefone Olha só você Faça mesmo que tenha algum controle por aqui Você só vai falar com a Nikki quando tiver algo útil para me dar Siga aquele endereço de IP e aí a gente conversa Você só está me fazendo perder tempo agora Eu quero essa moto, rapaziada Olha que moto Cuidado Desculpa, vai ter que empregado Deime me conhece muito bem Sabe exatamente como vou reagir Já devia estar planejando isso faz tempo Ele sempre vai longe demais Beleza Depois de distribuir o ponto de habilidade Onde que é? Nossa, mano, é longe, hein, velho Tá, tá ali do lado Vai machucar a Nikki se não conseguir o que que é Agora eu vou jogar o seu jogo Eu vou seguir o endereço de IP Encontrar um caminho através dele Beleza, a gente tem que rastrear o endereço de IP Para ele poder, né Para a gente poder ter alguma coisa para dar para ele Para ele poder liberar a nossa irmã, velho Porque senão vai dar muito ruim para nós, mano Na moral, velho Vamos lá procurar Vamos lá, essa mortona aqui é estilosa, hein, mano Falta pouco para a gente chegar lá A gente já está quase chegando Uma morta é estilosa, ó Ó, ó Eita Vai tirando com ele Vamos lá, ó A vista aqui da hora, mano Muito bom, mano Vamos lá, a gente está quase chegando aqui no nosso objetivo Está bem próximo Olha o barulho da morta Está ali, ó Colateral Não precisa dessa vitória Eu vou dar a ele Vou encontrar esse segundo hacker e ele vai soltar a Nick Se eu acredito nisso Cara, onde que é? É lá na frente? Do outro lado? É por aqui, ó Ah! Traz ele em cima? Como que a gente sobe aqui? Creio que é por aqui, ó Creio que é por aqui, ó É por aqui mesmo Colateral Chegamos, vamos tentar rastrear a bagaça Que é o nosso esconderijo Filho da puta Maldito trabalho, Merló Muito bem, Damian Vamos ver se você esqueceu alguma coisa Vem ali Troca O quê? Ei, sou eu Você que me chamou aqui Merda Tô com muita coisa na cabeça É Tá, vim aqui, dá uma olhada nisso Quem é ela? Eu não sei, o arquivo está corrompido Sabe como fazer o vídeo funcionar? Não dá pra consertar Precisaria do original Estou fazendo uma búdica no seu acesso sem flores Era sobre isso que queria conversar com você Mas acho que ele não sabe sobre isso Ele teria se acabado com isso Quem teria se acabado? Ela pode ser uma pista Ou não Preciso estar um passo à frente dele Está encrencado? Endereço de quê? É, ele me deu isso Pode descobrir pra onde isso vai? O que é tudo isso? Eita Responda Não vou fazer nada antes Ele a levou, Clara Ele... ele está usando minha irmã como garantia Ah, não Aquele que rastreamos? Sim Damien Damien Briggs Eu... não posso te ajudar Preciso ir Nos falamos depois, tá? Quando você estiver terminando Ih, deu ruim Vem aqui Deu ruim Os caras chegaram aí O que aconteceu? Nada de ouvir Deu muito ruim Vai Vamos, vamos, vamos Onde está seu carro? Por aqui Cadê ela? Por ali Na sacada Deu ruim Nossa, deu ruim Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem Relaxa, nós chegamos Estão vindo pela frente Eu não consigo Mano, atirei na cabeça dele e não morreu, mano Carrega, rapaz Morreu Agora deu um Ai, recarrega Mano, esse sniper não morre não, velho Pronto Aonde? Para, por aqui Caramba, quase que morria, velho Seria bom, mas o dia é extra O que eles querem? Quem são eles? Chegamos Deve ter sido a busca que eu fiz pelo IP O que a gente atraiu? Fique abaixado Vamos tirar daqui Não vai não Ali, ó Aí tem mais um, velho Carrega Calma Explode tudo ali E vamos Vai ter que descer, velho Vem, mina Vem, mina Vem, sua louca Fudeu Vem, ela travou Ah, velho Vou ter que ir lá onde ela está Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, vem, vem Vem, filha Vem, vem 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 logo Vamos, vamos Caramba, mano Esse menino Esse menino está me atrasando, velho Aê Bora, bora, bora Vem, desce, desce Vem, vem, vem Vem, vem Entra Ah, não Ela não vai entrar, velho Que legal Tá vindo, pelo menos Tá Boa Tem que ser no carro específico dela Vai, entra no carro Eu termino aqui O que você está fazendo? Vai logo Eles vão nos empurrar lá Ai, caramba Ai, deu ruim Preciso de um carro Achei Rápido Rápido Vamos fugir Caramba, mano Que tensa aqui, velho Sai daí, mano Você vai batendo em mim, mano Vamos, vamos Desculpa aí, velho Mas Dessa vez Vocês que pediram, mano Vocês entraram na frente Eu estava em alta velocidade Ufa Claro que não estou bem Nossa Quem é você? Não sei como respondemos Tem um lugar onde podemos conversar Aqui Missão concluída Ixi, lá mais uma ligação, mano A TV notícia um incêndio ao motel Por que você não faz o seu check-out Como todo mundo? Alguma vez eu já fiz como todo mundo? Estamos jogando com o gás afora? Faz tanto tempo que eu fico até sem palavras Aproveite Não vai acontecer de novo Perdi minha rede Preciso de equipamento Não é problema meu Você não quis trabalhar em equipe Então se é problema seu De um jeito Mas anda logo Eu preciso da sua cabeça Ei, querida Seu irmão quer conversar Hayden Jack Está tudo bem com o meu bebê? Ele está bem Onde você está? Eu não sei Está frio Eu estava vendada o caminho todo Eu estou com medo, Hayden Eu sei que está E vou te tirar daí Olha, eu conheço o Damien Ele não é louco Não vai te machucar Só Toma cuidado perto dele Como assim você o conhece? Ele me sequestrou Ele está tentando te usar Para chegar até mim O quê? O tempo acabou Nossa O que você falou para ela? A pobrezinha está chorando? Damien Coloca ela de volta Você quer continuar a sua conversinha? Então siga aquele endereço de P E me dê algo que eu possa usar Tá, tá Ok, ela está bem Ok O enquanto Está em algum lugar frio Talvez do lado de fora Vou mantê-la falando E talvez possa encontrar onde ela está Beleza, rapaziada Então Já fizemos nossas missões de hoje Bem tensa aqui Hoje foi complicado aqui Tirou tempo a todo lado Vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Clica no gostei No sininho Seja membro do canal É isso aí Valeu Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Fui Estamos procurando Tchau 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 Tchau